Sarah Norte faz reflexão sobre e a sua foi um ano de refletir, crescer. Sarah Norte desfrutou de uma escapadinha com o namorado e fez uma reflexão sobre o último ano. Este domingo, dia 18 de dezembro, Sarah Norte utilizou a sua conta de Instagram para partilhar um desabafo com os fãs sobre o estado da sua relação. A atriz, que está noiva há algum tempo, ainda não quis dar o próximo passo devido às situações difíceis que tem vivido. Como a morte da irmã e a doença do pai. Um dia e meio regado de doce de ovos. Medronho e muito amor. Todas as relações passam por fases e este ano foi um ano de refletir, crescer e de ver o que realmente é importante, começou por referir. Há seis anos que não tínhamos assim um munhinho destes. Soubia pouco mas valeu a pena. Já de regresso a casa mas de coração cheio. Amo-te. Completou.